O que fala? Medita-se com o juaninho Que na vida ninguém é feliz Você é o alguém que sempre fez medo Tirou do marido da pele E chocou no perigo Quando eu precisei você chorou comigo Valeu pra você exigir Então vamos te ver Aqui eu rezo e peço pra Deus Cuida da sua vida bem Sua Morrer com você até o fim Assim se alguém que te faz tão bem Alguém que te faz tão bem Amigo e irmão meu Valeu Rezo e peço pra Deus cuidar Cuida da sua vida abençoar Vou morrer com você até o fim Assim quando eu te faço Vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo Um abraço nele Um abraço Um abraço Coelho 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 Coelho